Sexta-feira Na cidade, meio-mundo, tá na pista, de bombeira, na saudade, no meu passo, quem não dança, da mangueira, mocidade, no meu sonho, de criança, todo mundo vai. Sexta-feira Na cidade, meio-mundo, tá na pista, de bombeira, na saudade, no meu passo, quem não dança, da mangueira, mocidade, no meu sonho, De criança Vejo o laço lá, todo dia eu vivo, vejo o laço lá, todo dia eu amo a lança, vejo o laço lá. Sexta-feira Na cidade, meio-mundo, tá na pista, de bombeira, na saudade, no meu passo, quem não dança, da mangueira, mocidade, no meu sonho, de criança, todo mundo vai. Todo mundo vai Todo mundo vai Amém.